Na tela pra vocês, o SBT Rio já começa essa segunda-feira com uma cena de cinema. Bando armado explode banco, troca tiros com a polícia e foge de lancha em Mangaratiba. Por isso eu vou ao vivo com informações direto de lá, com o Caio Alex, que tem mais informações pra gente. Caio, boa tarde pra você. Você tá na agência onde tudo aconteceu, é isso? É sim, Isabel. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. A ação desses criminosos aconteceu exatamente 32 horas. 4 horas da manhã de domingo, vários homens fortemente armados chegaram aqui, no centro de Mangaratiba, pra poder assaltar essa agência bancária. Bombas explodiram, tiroteio, na fuga eles fugiram em duas lanchas. A polícia tomou toda a região e um clima de medo e insegurança está nesse exato momento aqui no município de Mangaratiba. Mas daqui a pouquinho eu volto aqui no SBT Rio, trazendo todos os detalhes dessa ação cinematográfica que aconteceu aqui na região. É com vocês, Isabel. Inclusive, não é a primeira vez. Daqui a pouco o Caio vai te contar.